Uou, e aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje, traz aqui galera, mais um vídeo do canal, mano, e mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de Albroco, eles, mano, e hoje, galera, estamos aqui no Jailbreak, porque, mano, teve uma nova atualização aqui no Jailbreak e eu tô afim de mostrar pra vocês, então, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que você vai tá me ajudando demais, tranquilo? Então, bora lá pro vídeo de hoje, vai! Bem, o Jailbreak atualizou, tem temporada nova, tem até pets agora no Jailbreak e tem muito mais novidades e também temos um código, né? Então, a gente já vai aqui, aqui perto, então vamos que vamos, ó. O código novo, galera, é Togo, mano, porque daí a gente consegue aqui pegar 7.500 de dinheiro, ó, fala aí se não é um código bom, mano. Então, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que você vai tá me ajudando bastante aqui, beleza, galera? Lembrando que a gente tem vídeos aqui todo dia no canal, meio-dia, tranquilão? Tá bom, galera, vamos fazer o seguinte, é... O que a gente pode fazer aqui? Ah, a gente também tem um baú pra coletar, deixa eu colocar meu fone direito aqui, mano. Vai ter baú pra coletar bastante, né? Mas a gente não vai abrir, não, né? Vamos que vamos, galera, vamos pegar o helicóptero e vamos na pequena cidadezinha, porque é lá que eles dizem que é a loja de animais, tranquilo? Então, ó, olha isso aqui, galera, da hora, né? Faz muito tempo que eu não entro no Jailbreak, galera. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai lá na pequena cidadezinha e eu mostro pra vocês, tranquilo? Aí, você deve estar se perguntando aonde fica a loja de animais, já que não tem nenhum símbolo que mostre isso daqui, né, galera? Mas, ó, aqui, ó, ela fica perto aqui da loja de rosquinhas, a gente, vamos estacionar o nosso helicópterozão aqui. Beleza, dá uma estacionada, ele fica aqui, galera. A gente tem dois cão aqui, ó, o terceiro ela não tem. Mas a gente tem aqui, ó, olha como tá bonita essa loja, hein, mano? A gente também tem uma máquina de códigos aqui. Então, se você quiser colocar o código, mais uma vez, ó, o código dogo aqui, mano, e você só clica aqui. Vamos adotar aqui, a gente tem que pagar, beleza? Tem o Dave aqui e tal, a gente também tem outro Dave, né, mano? A gente pode só colocar o link dele aqui, tipo, esse daqui, tá ligado? Mas aqui já é 80 mil de dinheiro, ok? A gente tem o cão policial, que é melhor quando emparelhado com o policial, que é esse daqui no caso. E a gente tem o bulldog, que ele é melhor quando emparelhado com o criminoso, tranquilo? Então, eu sei que vocês estão curiosos, vamos pegar esse daqui, eu vou chamar ele de... Ah... Biano aqui, mano. Aí, pronto, a gente pegou. Agora a gente tem um cachorro, galera, né? Mas aqui a gente tem dinheiro, né? É meio limitado, mas é isso aqui, galera. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha que bonito, mano. Olha que bicho bonito, véi. Olha isso, ó, ó, vem aqui. Ó, ó, olha, mano, olha que da hora. Vamos ficar aqui, meio de boas. Da hora, né, mano? Vamos até tirar uma printzons aqui, mano. Vamos até tirar uma printzons daqui, ó. Porque isso daqui vai ser importante. Trocando... Ó, ele deita. Da hora, né, mano? Então, vamos que vamos, que é o próximo. O nosso dinheiro tá bem limitado, então a gente acaba ficando meio... Até, né? Olha aqui dentro do helicóptero. Tranquilão, né, galera? Bora mostrar aqui a Senso 2. É, vamos... Ah, a gente tem tanto de criminoso como de policial, etc. E quais são os objetivos dessa Senso 2? Você deve estar se perguntando. A gente pode ganhar, é... Explosivos. A gente pode também ganhar uma S-Gain, etc. A gente pode ganhar esse foguete aqui, que é super incrível, tá ligado, galera? A gente também tem um novo veículo, galera, que é a nave espacial. Deixa eu tentar pegar aqui... Ah... Deixa eu tentar lembrar onde que fica... Porque provavelmente eu não vou lembrar. Mas acho que tem na garagem. Vamos lá dar uma olhada lá na garagem. Mano, essa nova temporada ficou muito da hora, tá ligado, velho? Que que é isso? Que temporada incrível, mano. Genial essa nova temporada. Meu Deus do céu, mano. Que temporada demais essa daqui. Aqui tem uma nova garagem, não tem? Tem, mano. Aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Vamos... Ô, 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 Dugo. Aqui, ó. Boa. Olha aqui, galera. Esse tem um cachorrinho lá no... Vamos vir aqui pra onde vai ter aqui. Ah, não. Se não vai ter aqui, vai ter no heliporto. O heliporto... É, fica aqui em cima, galera. É, vamos ver aqui. Talvez tenha aqui. Não sei. Pode ter outro canto? Pode ter também. Tá, a gente tem um... Esse carro aqui eu não lembro se tinha. Sim, se tinha... Agora a gente sabe. A gente sabe se tem agora. Aqui, galera. A nave espacial. Olha como é que ela é, mano. Mano, era pena que a gente não tem dinheiro, né? É, 100 mil. Eu gastei... Nossa, mano. Eu gastei 50 mil no... No dog aqui. Eu teria o dinheiro suficiente pra gente pegar a nave espacial, né? Infelizmente, não tem como. Vamos pegar o cyberpunk mesmo e vamos que vamos, né, mano? É, é o que tem pra hoje. Infelizmente. Mas a gente segue aqui, tá ligado? Bom, é basicamente isso a atualização, galera. Então, é, 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 é. Vamos lá, galera. Agora a gente tem que ver. Eu vou falar pra vocês o que eu achei da atualização. Ou da minha opinião, beleza? A atualização foi até que legalzinha, tá ligado? Eu gostei bastante dela, mano. Uma atualização bem da hora. Principalmente o dog e essa nave espacial ficaram muito da hora, mano. Mas também, né, é meio confuso de você achar a... Como é o nome? O pet shop. Porque, mano, não tem sinalização nenhuma. Tipo essa daqui, ó. Não tem sinalização nenhuma. Mas também não sabemos, né? O que é o Badimo, que é o grupo do que assume o jailbreak, tá acontecendo, né? Tá bom. A atualização é bem da hora. O mapa tá bem liso, tá ligado, ó? O mapa tá bem liso, mano. Tô rodando a 60 FPS da hora. O código dá uma grana daorinha, mano. Dá uma boa grana até. Uma ótima grana, por sinal. E... Incrível, mano. Incrível, incrível, tá ligado? Incrível. Gostei bastante da atualização. Os pets estão muito bem feitos, mano. Demais. Esse sistema de um pet ser melhor adaptado pro policial e outro pet ser melhor adaptado pro criminoso também é muito da hora. Basicamente foi isso, né? Só que a gente não teve muitas novidades, né? Particularmente eu gostei bastante. Agora tem pessoas que podem não gostar muito. Tem outras pessoas que podem gostar bastante. A gente também tem sete novos contratos, né? A gente tem os contratos. Mas é basicamente isso, né, galera? Os contratos são esses daqui, ó. Pra quem não sabe, ó. Você pega isso daqui, vai coletando e pega o XP, tá ligado? Você deixa isso daqui. Aí tem que, ó. Use uma roda de spark, sei lá o que, por dez tipos, tá ligado? É basicamente isso. Você conclui as missões. Isso daí são os contratos. São tipo as missões que te dão XP pra você evoluir no passo de batalha. Passo de batalha? Não. Passo de... É o passo, é o passo. O passo do jailbreak. É esse daí, mano. Então, é basicamente isso, tá ligado? Pra mim que não joga muito jailbreak. O que que eu achei, mano? Da hora. Até porque eu não jogo... Faz muito tempo que eu não jogo um jailbreak, hein, galera? Que que é isso, hein? Tava até com saudades. Mentira, eu não tava com saudades não, tá? Mas faz muito tempo mesmo que eu não jogava um jailbreak, hein, mano? Tá louco. Sei lá, fazia... Acho que eu não jogava desde o ano passado. Alguma coisa assim, tá ligado? Mas pra quem não jogava desde o ano passado, mano, ficou muito maneiro, tá ligado? A atualização. Curti. Por sinal, tá muito top. Talvez, talvez... Opa! Olha o pagamento aqui, ó. Ganhei duzentão, mano. Ganhei mil seiscentos e quarenta. Por sinal, pra mim, que não joga muito jailbreak. É tipo pão, tá ligado, mano? Muito pão. É... Podia... Podia me empolgar um pouco mais. Mas... A atualização, até que eu gostei. Mano, esse negócio do dog, mano, ficou muito bem feito, velho. O dog, acho que pra mim, o dog foi a melhor parte da atualização. Então, foi praticamente isso, galera. O vídeo de hoje, mano, a atualização do jailbreak que trouxe os dogs aqui, né? Então, galera, muito obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, até mais. E tchau. Falou, fui. E tchau. E tchau.